Olá, como vai? É um prazer estar mais uma vez aqui com você para juntos nesta semana Cumprir o grande desafio de orar pelos nossos projetos sociais, pelos projetos sociais da AEB Em comemoração aos 94 anos de vida da AEB, Associação Evangélica Beneficiente Nós estamos aqui para a nossa sétima semana de oração E nesta semana vamos dedicar tempo para estar orando por nossos projetos sociais Por nossos projetos sociais que tanto precisam da direção de Deus e da oração da Igreja e do povo de Deus também em favor deles Nós temos tido um trabalho intenso A AEB, ao longo dos seus 94 anos, tem conseguido, pela graça e misericórdia de Deus Tem conseguido elaborar um trabalho fantástico de atendimento às pessoas em vulnerabilidade Nós temos nos nossos projetos de rua, homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, adolescentes Do bebê ao idoso, recebendo diariamente atendimento, acompanhamento, encaminhamento Recebendo médicos, recebendo remédio, recebendo auxílio e recebendo também as nossas orações Saiba que a sua oração é muito importante Eu quero convidar você neste dia e nesta semana Para juntos orarmos pelos nossos projetos de rua Para que vidas possam de fato sair desta situação em que se encontra Encontrar um novo destino, encontrar um novo sentido na vida Somente através da oração e da pregação da palavra E também do atendimento humanizado Do atendimento amoroso, misericordioso É que nós conseguiremos levar estas pessoas a este entendimento Temos recebido muitas famílias Mais mais de 200 famílias estão sendo atendidas hoje em nossos projetos Muitos idosos que precisam do seu apoio, da sua oração Muitos jovens, adolescentes e crianças Que precisam de exemplo E também, por que não, falar dos nossos colaboradores Dos nossos funcionários Que também sofrem com a dor do próximo Sofrem também com as angústias E precisam do nosso apoio Então eu quero convidar você neste dia Conforme diz a palavra do Senhor no Salmo 62,8 Confie sempre em Deus, meu povo Abram o coração para Deus Pois Ele é o nosso refúgio Quero convidar você a orar nesta semana A orar nesta semana Pelos projetos sociais da AEB Quero convidar você a buscar a presença do Senhor Confiando de fato De que Ele é o nosso refúgio E que Ele tem cuidado e protegido A todos esses queridos E eu quero desafiar você A buscar a presença de Deus Em oração Confiando de que Ele está fazendo a obra dEle E você e eu Nós e a AEB Somos instrumentos nas mãos de Deus Para a propagação da misericórdia Do amor Da fraternidade Da união Da aproximação e da reconciliação Que Deus de fato Faça você um instrumento nas mãos dEle Nós agradecemos a você Que nos ouve neste momento Nós agradecemos pela sua colaboração Nós agradecemos pela sua oração Por todas as coisas que você tem doado Inclusive o seu tempo E rogamos a Deus que tenha misericórdia da sua vida E que te abençoe E faça você Uma pessoa De fato Mais humanizada Com todo este apoio É isso que esperamos E é isso que pedimos a Deus E eu vou orar nesse instante Clamando ao Senhor Para que continue dando a você O desafio de nos ajudar Nesta caminhada Que não é fácil Mas há uma vitória certa Porque a palavra de Deus diz isso O Senhor Jesus diz Que estará conosco Todos os dias E caminhará conosco E nos guiará E nos conduzirá E nos permitirá Ver a benção dEle Sobre as nossas vidas Vamos orar? Querido e amado Deus Nosso Pai Que é poderoso Que é amoroso Que é misericordioso Que tem cuidado de nós Nós queremos neste dia Agradecer ao Senhor Porque o Senhor tem cuidado Nas nossas vidas E o Senhor através dos projetos sociais Da EB Tem cuidado de vidas Tem dado a estas vidas A oportunidade De recomeçar Um novo caminhar De recomeçar Uma nova caminhada Principalmente Na Tua presença E nós pedimos Que o Senhor Fortaleça o coração Dos funcionários Das casas Dos gestores Nós pedimos Que o Senhor Fortaleça a vida De todos aqueles Que estão envolvidos Com estas obras Assistenciais Nós pedimos Que o Senhor Cuide de cada um Dando direção E sabedoria E principalmente Amor e misericórdia Para com estes pequeninos E nós pedimos ao Senhor Em nome de Jesus Que abençoe a vida De cada atendido De cada prato de comida De cada abraço De cada conversa De cada atividade Que é feita Que cada encaminhamento Possa, ó Pai Frutificar Possa gerar Frutos de bênção Na vida Desses queridos Continua a nos usar Conforme a Tua vontade Nós oramos Agradecidos Por este momento Por esta semana E pedimos Que o Senhor Continue a cuidar De nós Em nome do Senhor Jesus Amém Meu querido Faça A sua oração Nesta semana Busque A presença Do Pai Clame ao Senhor Por auxílio A estes projetos Divulgue estes vídeos Passe para frente Passe para os seus amigos Para os seus parentes Convoque todos Para estarmos juntos Nesta corrente E na semana que vem Estaremos juntos Mais uma vez Para falarmos De outras atividades E orarmos juntos Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto